Nicole, o assunto do momento é a descriminalização do porte de maconha. 40 gramas, para quem acha que é pouco, nós vamos demonstrar aqui a quantidade de maconha que aproxima aí nos 40 gramas. Estou aqui com o delegado Fernando Fernandes, da 27ª DP, para fazermos, em tempo real, a contagem ou a ferição, a pesagem dessa maconha. Foi apreendida em uma operação da Polícia Civil e já vamos fazer aqui na prática, não é, doutor? Isso, exatamente. Vamos ligar a balança agora. Pode acompanhar aqui pertinho, já, pô. Vamos medir aqui o potinho de plástico. 28.5 gramas. Vamos zerar e vamos, então, começar a medir, a aferir, quanto vai dar 40 gramas de maconha. Nós estamos em 21, 30 gramas, 36, 37.5, 38. Passou um pouquinho, mas é mais ou menos isso daí. Essa é a quantidade de maconha que chega aí em 40 gramas, está aí no detalhe. Não é pouco. Não é pouco, se você pensar bem, o Marcos, o traficante, esperto, sagaz, ele pode tentar ludibriar a ação policial, andando com essa quantidade de maconha nas ruas, nas esquinas, Ceilândia, Samambaia, Recanto, principalmente na periferia, se passando por usuário e alegando, como a gente já encontrou hoje, que estaria autorizado pela justiça a andar com essa quantidade. E você veja que com essa quantidade ele conseguiria fazer pelo menos 40 cigarros de maconha e vender nas ruas. E você veja que com essa quantidade ele conseguiria fazer pelo menos 40 gramas de maconha e vender nas ruas.